Beleza? Nossa Beleza, conseguimos matar Bora tentar matar esse cara aqui também Freneticamente, freneticamente, freneticamente Alalala E aí, galerinha Beleza? O que que fala? É o Cegar, hoje eu vim aqui pra trazer uma partida de Survival Games pra vocês, né E hoje eu vim aqui com o kit Spelelogist Que é um kit que você ganha uma picareta de madeira Com afiada 1, né Sharpness 1, como você quiser falar Mas beleza Eu tô aqui no servidor do Hypixel Pra você quiser saber, né Mas bora lá, faltam 5 segundos aqui pra eu começar E bora lá focar na gameplay, né Beleza, vou pegar aqui os baús logo Beleza, pegamos aqui Coisa de peitoral E uma espada de coisinho, né De madeira Já tem gente me batendo aqui E eu vou bater neles também, véi Batendo esse cara aqui Desculpa aí, cara Desculpa aí, cara Eu já dei bastante rede Ai, cara Tem outro cara aqui também Eita Beleza Nossa Beleza Conseguimos matar Bora tentar matar esse cara aqui também Freneticamente 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 Alalala Não, não, não Matamos, galera Nossa GF, mano Na moral Quase morri, véi Eita, mano Nossa Nossa Nossa, meu coração Tá batendo a mim Olha o cara Beleza Bora vir aqui Não, aqui é arriscado Ali eu sei que tem baú Só que é muito arriscado E ali, né Não sei se era ali Aqui, acho que era ali mesmo É aqui, ó É, aqui mesmo Ah, já explorou o kit aqui O espelho e o logiste, né Que é um kit bem da hora E que é o que eu mais tô jogando Na verdade é o único que eu tô jogando, né Ah, e eu gosto bastante dele Tô gostando bastante dele Que essa picareta aqui é bem da hora, né Que, que obviamente tem sharpness, né E sharpness é um bom encantamento aí Ah, bora pegar essa cara, né Com a vinha aqui Que, pra gente tomar menos dano de queda Ah, eita, a gente tá com cinco corações, véi Então vamos, vamos esperar um pouquinho aqui E esse VP, VVP desse servidor aqui Tá dando muita raiva deles, na moral, mano É, tipo Só eles que matam o server, véi Eu tinha pegado quatro, quatro Quadrupla kill, eu acho Sei lá como que fala Triple kill, sei lá É, aí veio um VP, VP Deu dois hits com a espada de iron, mano No começo Como o cara pegou a espada de iron no começo, véi E vários outros casos, né Porque esse aqui é só um exemplo que eu dei, né Bora tentar matar esse cara aqui, ó Beleza, dei um combinho nele É, eita, e Bora equipar aqui, né Esse, opa, de iron, GF É, eita, mano Bugou aqui o mouse Beleza, bora lá no outro cara É, trekking the civil, sei lá É, a bússola, né Que se chama trekking the civil Que eu tô acostumado a olhar aqui embaixo, né Porque quando eu clico no five zig Aparece aqui embaixo Eu não sei se são os five zig Mas sei lá, véi Bora Vim aqui nesse cara Que ele tá só com Simplesmente uma botinha GF aí, cara É, você não vai conseguir subir aí, cara Mas beleza Mesmo assim, GF Cara, desculpa aí se você tem o range Que eu já tenho bastante gente até agora, véi Mas beleza Eu acho que mesmo se eu não ganhar essa Eu vou postar Porque, nossa, véi Lá no começo aquela parte, véi Foi épica, mano Na moral Quase eu morri naquela hora E beleza Nossa, a gente tava apontando lá pra cima Agora a gente tá apontando pra cá Então o cara deve tá perto da gente Ou o cara deve Ah, o cara tá lá em cima, mano Bora lá, bora lá, bora lá Frenaticamente, bora lá em cima Quando a gente mata um player Eu acho que fica com o speed Mas agora a gente não tá mais com o speed Porque já faz algum tempinho Que a gente matou o último player, né Aquela menina Eu acho que era a menina Sei lá Mas bora aqui, né Vim nessa ponte Que o cara tá aqui, ó Ele tá pelado aqui, ó GF, 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 GF Muito GF, cara Ele deve ir até ficar Sei lá, mas desculpa aí E eu vou postar mesmo Se eu não ganhar essa, beleza, galera? Vamos combinar sim Então bora lá aqui Pro próximo player Que Eita, véi Toma cuidado aqui Vou descer aos pouquinhos Que eu já vi onde o player tá Mas eu não prestei atenção Se ele tava full iron Ou full alguma coisa, né Mas bora lá ver Ver o longinho assim mesmo Como que ele tá, né Pra gente ver Se dá um PVP justo Eu tô com malha E couro, né Com peitoral de couro Só o peitoral de couro Que condena a gente E o cara tá bem aqui, ó É Bora, bora tentar matar ele, né Beleza Conseguimos matar o cara aqui, né E a gente tá com Pouca vida aí Bora comer logo A coisa aqui Vamos subir aqui Porque é um pouco mais seguro Vamos ver esse bolo aqui É Opa Deixa eu ver o que era isso Afinidade aquática X X é 10 É, X é 10 Caraca, mano 10 Mas acho que não vai ser muito útil Porque eu não vou Nadar muito, né Eita, mano A gente tem uma espada de stone Eu não sei quais as coordenadas No meio, então É que eu queria encantar Essa espada, né Porque se eu encantasse Essa espada de uma vez Seria GG pra gente A gente ia ganhar Facinho aí Talvez, né Se o cara não tivesse Com a espada de jima e tal Mas beleza Acho que a jima É bem melhor do que a de Bem melhor não É um pouquinho melhor Que a de coisa E Bora lá O O cara tá aqui embaixo Como vocês podem ver E ele não tem Ah, ele tava Ele tá preso ali Eu já fiquei preso Ali, mano Mas, nossa, véi Eu fiz uma coisa muito épica Pra sair de lá Tipo, eu É Eu Eu usei o arco e flecha E pulei Aí, quanto Quando Coisa A flecha me acertou Eu dei um boost pra cima E consegui sair, véi Foi mó épico, mano E bora tentar matar aqui Esse cara É Que a gente consegue Eita, mano Ele me prendeu na teia de aranha Aff, véi Ele vai ficar fugindo Mas bora tentar usar o arco e flecha aqui, né Ah É É É só ter paciência agora Que a gente consegue matar Beleza GG GG aí, cara Nossa Deu uma gaguejada aqui agora, marota Ah Eita, mano O que que é isso? Proteção contra fogo Acho que não vai ser muito útil, não É É melhor ficar com proteção do que com isso, né Porque Sei lá, véi Eu não vou Muito blue de cair no fogo Mas Eu sou meio burinho, né Eita De uma leather star Pra que serve, véi Blitz star Ah Que que é isso, mano Place hotbar Não sei Ah Que que é isso, mano Assassin Watch Deixa eu ver Que que é isso, mano Link charge Green Peraí Acho que eu vou pegar isso aqui Ah Tem que pegar no shop Ah, tá Entendeu Ah, então nem Nem vou Vou dropar até isso aqui Blitz star Pra que ficar Guardando isso aqui, né Eita, véi Eu pensei que eu tô Me dando dos caras Nem Nem foi dos caras, não Beleza, né Tem seis players ainda Restantes Bora ir vir aqui na água mesmo Eu queria subir por ali Mas sei lá Não ia adiantar Merda nenhuma E o próximo player Tá nessa direção aqui, né Como vocês podem ver Com seus próprios olhos Então o player Tá ali, ó Eita, véi Nossa, ele tá dentro da casa Então Acho que não passa da cerca, né Não, nem passa É, não passa mesmo Então bora Bora ficar aqui De camper Não, nem Nem vou ficar de camper, não É por causa que ele tá full item Então a gente tem que prestar atenção Eu vou atirar uma flecha aqui nele Beleza Ele tá full É, eu não sei porque ele tá fugindo da gente, né Mas Beleza Bora Ele vai ficar fugindo Mas bora lá, galera Nossa, matamos, mano GG, véi É Muito bom aí, cara Caramba, mano O cara, ele Foi meio que burro Por causa que ele Poderia ter me matado Facilmente aí Porque Eu tava Coisinho, né Nossa, mano Peitoral de Iron Já é GG Pra gente Ele não tinha mais Nenhuma coisa boa Assim Uau Mas beleza A gente tá Meio Iron Meio Full Malha E já é muito bom A gente só tá com Só falta três coisinhas De De coisa Aqui De armadura Pra gente ficar full, né Então já tá bem GG Pra gente Então o próximo player tá ali, ó Bora tirar um arc flasherzinho aqui Só pra ver se dá um daninho a mais E ver se a gente acerta, né Mas Ele tá fugindo aqui Como vocês podem ver Com seus próprios olhos Mas beleza O cara tá aqui fugindo, né Porque acho que ele ficou com medo Da nossa armadura Mas beleza Ele vai tentar fugir pela água Então eu vou atirar Algumas flechas aqui nele É Ele pensou que eu Que eu atirei É Coisa Com a espada, né Mas não, cara Eu atirei com a flecha E beleza Acho que mais um hit Ele morre Não Caramba O cara tá aguentando pra caramba, velho Minhas flechas Não sei como, né Mas beleza Bora É só ter calma aqui, galera Que a gente consegue acertar ele Nossa, velho Ele tá aguentando pra caramba Não sei como que ele tá Não sei como que ele tá aguentando assim Aguentando assim Nossa, falei besteira agora Bora vir por aqui Por onde ele tá indo Vamos ficar perseguindo ele até 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 a gente conseguir, né Beleza, cara Desculpa aí, cara Desculpa aí, cara Beleza Consegui matar ele GF, GF, GF Muito GF aí Bora pro próximo cara aqui Que ele tá pra nessa direção aqui E os baús respawnaram aqui Como vocês viram no chat, né Então Eita, velho Bora ver o que tem Nesses coisinhos, né Nos baús É Invocar porco Não, nem precisa invocar porco, né Porque A gente Tá bom já A gente precisa encontrar Eita, velho É um player ali É o player, velho Beleza Matamos muito GF, cara Bora pegar esse espada De encantamento dele aqui Que tinha Ah, fi, velho Dropei a espada, mano Ah, vou Ah, essa aqui Tá bom O Dutchmatch Vai começar aí Como vocês podem ver Só tem esse cara aí Bora lá Ver o que dá A gente tem que ganhar essa, né Que já tá bem GG aí Pra gente Beleza É só concentrar aqui, galera Beleza Conseguimos ganhar aí, galera Muito épico aí 11 kills Survival games Beleza Então foi esse vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Clica no botão de gostei aí Beleza Pra ajudar na divulgação Também comenta aí No vídeo que você achou Que ficou bem épico Essa gameplay Foi a melhor De survival games Que eu peguei Beleza Então Se inscreva aí no canal Se você gostou desse vídeo E quer mais vídeos como esse Mas não se inscreva Só por clicar, beleza Se inscreva Só se você quiser me acompanhar Beleza Então É isso, galera Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Falou E fui Tchau